A carne de hambúrguer com macarrão não fica ruim e eu vou te mostrar como faz. Primeiro comece descascando e triturando o alho, uns quatro dentinhos mais ou menos. Pique uma cebola, bem picadinha, pode colocar pimentão também, um tomate. Agora a gente pega a carne de hambúrguer descongelada e no saquinho mesmo você dá uma amassadinha para ela se desfazer. Vai ficar tipo uma carne moída, não tem segredo, é só ir amassando ela e tirando do pacotinho. Estou usando três pacotinhos de hambúrguer, mas você pode usar mais quantidade, tá? Como ela é uma carne bem gordurosa, não precisa colocar mais gordura na panela, só coloca na panela e vai mexendo, mexendo para ela ir fritando. Olha só, fica bem parecido com a carne moída. Quando está bem fritinho, coloca a cebola, deixa refogar um pouquinho, coloca o alho. Enquanto isso, o macarrão já cozinhou, coloquei um pouquinho de corante para dar uma cor. Você pode colocar os temperos que você quiser. Um tomate, quanto mais maduro o seu tomate estiver, melhor ainda. Coloquei um pouquinho de sazon, que é opcional. Não se esqueça que a carne de hambúrguer já vem temperada, então não exagerem no sal. Coloquei um pouquinho de água e deixei ferver. E olha só que molho mais lindo que ficou. Agora a gente vem com o macarrão já escorrido e é só misturar no molho. Hum, fica uma delícia, pessoal. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para finalizar, cortei aí com a cebolinha verde, tá? E agora é só aproveitar. E aí, o que você achou dessa receitinha? Deixa nos comentários que eu quero saber. Beijos, tchau, tchau! Tchau, tchau!